Você vai comigo Vem comigo, serei teu amigo e teu bem Fica bem, mas fica só comigo Quando só se vai a lua amarela Fica colada no céu cheio de estrela Se essa lua fosse minha Ninguém chegava perto dela A não ser eu e você Aí eu pagava pra ver Nós dois num cavalo de Obum Nós juntos parecendo um Na lua, na rua, na NASA, em casa Brasa da boca de um dragão Você vai comigo aonde eu for Você vai bem, se vem comigo Serei teu amigo e teu bem Fica bem, mas fica só comigo Você vai comigo aonde eu for Você vai bem, se vem comigo Serei teu amigo e teu bem Fica bem, mas fica só comigo Quando só se vai a lua amarela Fica colada no céu cheio de estrela Se essa lua fosse minha Ninguém chegava perto dela A não ser eu e você Aí eu pagava pra ver Nós dois num cavalo de Obum Nós juntos parecendo um Na lua, na lua, na NASA, em casa Brasa da boca de um dragão Na lua, na lua, na NASA, em casa Brasa da boca de um dragão Na lua, na lua, na NASA, em casa Brasa da boca de um dragão Na rua, na lua, na NASA em casa Brasa da boca de um dragão